Eu tenho que ser a joelhada, falando com Deus Agradecendo pela bênção do sininho, que o dinheiro que ele deu Vai arregar seu coração, que diga a Deus Agradecendo pela bênção do sininho, que o dinheiro que ele deu Vai arregar seu coração, que o dinheiro que ele deu Já tô de Deus, eu sou o seu bebê Obrigado, mamãezinha, pela noite não dormirás Obrigado, mamãe Agradecendo pela bênção do sininho, que o dinheiro que ele deu Agradecendo pela bênção do sininho, que o dinheiro que ele deu Agradecendo pela bênção do sininho, que o dinheiro que ele deu Agradecendo pela bênção do sininho, que o dinheiro que ele deu Agradecendo pela bênção do sininho, que o dinheiro que ele deu Agradecendo pela bênção do sininho, que o dinheiro que ele deu Agradecendo pela bênção do sininho, que o dinheiro que ele deu Agradecendo pela bênção do sininho, que o dinheiro que ele deu